Direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan, destaque a operação da Polícia Federal com Vitor Brown. Bom dia, Brown. Oi, Tiago. Um bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Falamos aqui do estúdio Jovem Pan Blindex. A Polícia Federal realiza agora pela manhã mais uma fase da operação Mendácio, que investiga fraudes no pagamento de seguro-desemprego. Estão sendo cumpridos agora pela manhã 21 mandados de prisão em São Paulo, na Bahia e também em Goiás. Essas ordens judiciais foram expedidas e estão sendo cumpridas agora pela manhã. Essa é a segunda etapa dessa operação. Uma primeira etapa já havia sido realizada no final do ano passado. Segundo a Polícia Federal, essa quadrilha que é investigada teria conseguido sacar mais de 20 milhões de reais de forma ilegal em benefícios de seguro-desemprego. As investigações começaram em 2017, quando um trabalhador de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, procurou a Polícia Federal dizendo que teria tentado sacar o benefício do seguro-desemprego, mas que não conseguiu, porque bandidos haviam retirado dinheiro no lugar dele. A partir de então começaram as investigações. Na primeira etapa, pelo menos duas pessoas foram presas e agora pela manhã estão sendo cumpridos mais 21 mandados de prisão dessa operação batizada de Mendácio, segundo a Polícia Federal. A explicação para o nome dessa operação é que Mendácio, em latim, significaria falsidade. Até já, Abraão. Daqui a pouco outras informações.